Oi, Wadey em pé na estrada, fazer um teste aqui hoje na XRE300 da Honda E Wadey em pé na estrada tá querendo essa moto pra ir pra roça Infelizmente a 250 não é pra ir pra roça Então, tô querendo pegar essa XRE aqui, vermelhona Essa aqui vai ser do test drive que eu vou fazer aqui agora no Gama Hoje dia 23 de outubro de 2021, exatamente meio dia Olha, o EDX aí é essa aqui, né? Mas eu tô querendo pegar essa aqui, ó Se eu quero comprar essa, eu vou me olhando aqui A bichona linda, zero quilômetros E vamos fazer o test drive Primeira vez na XRE300 Wadey em pé na estrada